Música Iniciamos nosso programa Navegando pela Bíblia, um programa de estudos e entendimento da leitura bíblica baseado na Bíblia em espanhol da Liga Bíblica Internacional. Antiga versão de Casiodoro de Reina e revisado por Cipriano Valera com referências. Você também pode assistir a esse programa em diariodeomissionario.iolasite.com e também no blog navegandopelabíblia.blogspot.com Tendo qualquer dúvida nos escreva tvmissões.gmail.com Locução, radialista e jornalista José Eduardo. Produção, Comunicadores Sem Fronteiras Brasil. Seja bem-vindo a bordo e vamos começar nossa navegação. Música 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 Olá, paz do Senhor. Vamos continuar estudando, navegando pela Bíblia agora, pela Epístola Universal de Tiago, nos capítulos 1 a 5, livro todo. O tema principal, você pode acreditar em todas as coisas corretas, corretamente, e ainda assim estar mortalmente equivocado. Onde a vida há movimento? Alguns antílopes, alguns antílopes, iguais aos guepardos, podem correr mais rápido que muitos automóveis. Os grandes carneiros das montanhas rochosas atacam de frente, chocam-se com seus grandes chifres com tão ímpeto que o som ressoa pelas montanhas como um disparo. Os pássaros migratórios lutam com o vento por mais de 1.800 quilômetros, sem deter-se antes de descer a terra. Às vezes guardamos relíquias de criaturas que antes viveram. Uma concha frágil e perfeita, uma mariposa exótica cravada em um alfinete, porém isso são somente recordações. A vida os tem deixado atrás, e com elas o movimento, um sinal seguro de vida. Os escritores da Bíblia recorrem com frequência à natureza, em busca de comparações para expressar verdades espirituais. E o livro de Tiago, controvertido por suas ênfases nas boas obras, acaso seja melhor compreendido mediante a analogia do movimento, também no âmbito espiritual, onde há vida movimento. Quando uma pessoa se converte à fé cristã, começa uma nova vida, e inevitavelmente essa vida deve manifestar-se mediante o movimento espiritual, ou seja, as boas obras, nas palavras de Tiago. De que aproveitaria se alguém dissesse que tem fé e não tem obras? Capítulo 2, verso 14. O movimento não dá vida, porém segue invariavelmente a vida. É um sinal seguro de que a vida está presente. Igualmente, uma fé genuína em Cristo deve resultar sempre em ações que demonstrem essa fé. Tiago contradiz a Paulo? Tiago não escreve sobre como chegar a ser cristão, senão aproxima de como comportar-se como um. Ter todas as crenças corretas sobre Deus não é de nenhuma forma suficiente. Até os demônios creem em Deus. Uma fé verdadeira e vital deve produzir movimento, e Tiago não exclui palavras para descrever as ações espirituais específicas que os esperam de cristão. Pensadores cristãos, Lutero em particular, se tem esforçado para reconciliar a mensagem de Tiago com a de Paulo, que com tanta firmeza advertia contra o legalismo escravizante. Porém, Paulo rebaixou a vida santificada. Ao escrever a quem viviam em os pecados, em cartas tais como a descrever aos corintos, ele atacou a imoralidade com tanto vigor como a Tiago. É evidente que os leitores de Tiago não andavam cortejando o legalismo. Ao contrário, viviam ao oposto extremo, ignorando aquelas leis que Deus havia revelado claramente. Tiago tinha um remédio muito simples, ser de fazedores da obra e não somente ouvintes. Capítulo 1, verso 22. Diretamente ao grão. A diferença do apóstolo Paulo. Tiago não era um educado homem de letras. Era um pregador simples, de residências, preocupado com pessoas que estavam vivendo como deviam. Sua carta toca num amplo arco de temas, aplicando a fé cristã a problemas específicos, exortando a seus leitores a viver de acordo com suas convicções. Sejam simples, ordena Tiago. Submeta-se a Deus. Deixem de pecar. Tiago é tão direto como o profeta do Antigo Testamento. É difícil não dar conta ao que aponta. Os leitores modernos de Tiago enfrentam o mesmo dilema que os primeiros receptores dessa inquietante carta. Suas palavras são fáceis de entender. Porém, estamos fazendo o que disse? Que tipo de movimento caracteriza a nossa fé espiritual? Como disseram mesmo Lutero. Você se salva somente por fé. Porém, se a fé fica só, não é fé. Como ler Tiago? Poucos escritores do Novo Testamento conseguem a clareza e o impacto de Tiago. Não usa o seu tempo em ampliar pontos subsídios, nem se preocupa com estrutura literária. Como resultado, o livro de Tiago se lê como uma coleção de breves provérbios. Às vezes, os chamam de provérbios do Novo Testamento. Ao estudá-lo, será útil agrupar o material segundo seus temas. Tiago tem a tendência de regressar repentinamente a certos temas. Como líder do quartel-general da Igreja de Jerusalém, Tiago sabia como falar com a autoridade. Não faz falta buscar mensagens ocultas nesse livro. Tiago lhe disse claramente como você deve atuar em 54 ordens diretas. Note que muitas delas têm um paralelo no Sermão do Monte de Jesus. Enquanto lê, tenha em mente o variado grupo de leitores a quem Tiago se dirige e que incluem ricos e pobres. Note os comentários na margem que se faz em cada grupo específico. Vamos navegar pelos capítulos? No capítulo 2, verso 1, o tema muda para Não tenha favoritos. Tiago, capítulo 1, exorta os cristãos que devem viver pela fé. Tiago 2 dá o exemplo muito preciso mencionando o caso de membros da igreja que privilegiam os ricos e poderosos. Esta aplicação direta, que dá bem em nada, caracteriza Tiago. Ele não deixa espaço para ambiguidade. No capítulo 3, verso 3, o tema muda para Linguagem pitoresca. As imagens vividas e caseiras tomadas da natureza se dão a um caráter muito visual às palavras de Tiago, quase como se cada pensamento fosse uma fotografia. Se refere à espuma do mar, às flores pequenas, a um incêndio no bosque, a um freio no cavalo, a neblina matinal, às chuvas primaveris, a uma gigantesca nau e a uma fonte de águas amargas. Paulo, que era um escritor mais educado, fazia alusões à cultura, ao atletismo e às relações humanas. Porém, Tiago se sentia mais cômodo com a simples imagem da natureza. No capítulo 4, verso 1, o tema muda para As necessidades de ser sóbrio. Se você tivesse que destilar uma mensagem de Tiago em uma só palavra, o mesmo poderia ser autodomínio. No capítulo 4 e 5, que contém algumas das imagens mais notáveis de Tiago, mostra como uma mera cobiça. Eu desejo, eu podo encorroir a igreja e destruir a unidade. Bem, vale recordar que muitos dos cristãos judeus, aos que escreviam, logo experimentaram uma grande mudança de situações, perderam suas riquezas e sofreram perseguições. No capítulo 5, verso 10, o tema muda para Aos que sofrem. Tiago se parece a Paulo e Pedro ao falar dos que sofrem. Aqui, nos capítulos 1, verso 2 a 8, ele explica como Deus pode verdadeiramente usar o sofrimento para o nosso bem, ainda não na forma em que nós desejamos. Ademais, Tiago descreve o Ministério da Saúde e da Igreja como uma esperança adicional para aquele que sofre. Vamos nos aprofundar? O tema agora é conflitos entre ricos e pobres, uma luta de classes diferentes. Muitas das sociedades modernas estão baseadas em divisão entre ricos e pobres. Estes dois grupos têm escassos contos diários e qualquer quem tentar comunicar uma única mensagem a ambos os grupos se veria em sérias dificuldades. No entanto, parece que entre os primeiros leitores da carta de Tiago havia a pessoa de ambos os grupos. Em um parágrafo, Tiago se dirige aos orgulhosos e privilegiados ricos e, seguinte, se fala aos pobres que estão passando sérias provas. Note a mudança entre o capítulo 5, verso 1 e o capítulo 5, verso 7. Estes dois grupos tinham problemas diferentes. Os ricos eram egoístas. Se mostravam insensíveis e desprezadores dos pobres. Estes, por sua parte, respondiam com ciúmes e murmurações. Acusavam a Deus a sua pobreza. Quem são o desdobre ânimo? Tiago dá conselhos para os problemas específicos de cada grupo. Porém, dá a entender também que ambos têm muito em comum. Para os ricos, tanto para os pobres, a luta mais importante não era a que livraria exteriormente. Aos condições em que vivemos, senão as que levavam a cabo interiormente. Todos nós experimentamos os conflitos internos de sentirmos tirados por poderosas forças opostas. Nós não nos movemos até que Cristo e a vida que ele desenhou, ou na direção oposta, confiaremos em Deus ou desdenharemos? Tiago criou uma forma nova de expressão para descrever esse conflito interno. O chamou de doble ânimo, capítulo 4, verso 8. Este conflito se expressa de formas diferentes na vida dos pobres e ricos, tais como explicou Tiago mais adiante. Porém, o doble ânimo é uma tira e trouxe entre as pessoas divididas. A luta essencial para obedecer a Deus não é diferente para cada um dos grupos. Em suas considerações sobre os ricos e pobres, Tiago se baseava em muitas das frases que o mesmo Jesus havia usado, especialmente no Sermão do Monte. Isso é fácil de entender se o autor foi Tiago, irmão de Jesus, como acreditavam muitos estudiosos. Ele aplicou o que Jesus havia ensinado de uma forma nova e inesperada ao chamarmos a todos, ricos e pobres, a não viver divididos em nossos compromissos que seguem a Jesus, senão a sermos íntegros. Vamos à reflexão? Bom, Tiago começa falando de atitudes. É uma carta tão importante à igreja que ele fala que a fé sem obras é morta. É claro, é por consequência. Quando uma criança nasce, ela começa o movimento por consequência, ela continua buscando certas experiências e buscando também seu alimento. Ou seja, de uma ação a uma reação. Uma pessoa que aceita Cristo, não tem como ela não viver. Você vê os frutos do Espírito quando ela tem desejo de estar na igreja. Uma pessoa que se compromete, que realmente permite com que Cristo entre no coração, ela começa a ter algumas características básicas que nós podemos ver em muitos cristãos, em todos os cristãos que se convertem. Primeiro, ela ama a Bíblia. Ela começa a ler a Bíblia. Segundo, ela ama a igreja. Ela quer estar no meio dos irmãos. Assim como um novo visitante está no meio de um povo diferente, quer ser conhecido, quer conhecer, quer saber ter novas experiências, quer conversar sobre essas novas experiências, essa alegria que está no interior. E outra, ela ama missões. Um dos mistérios maiores que eu tenho visto em toda a minha vida, não é porque eu sou missionário, mas uma das coisas mais importantes que eu tenho visto na minha vida é que a pessoa quando aceita Jesus, não importa de qual religião, qual denominação ela é, ainda que a sua denominação não fale de missões, como eu já tive experiência disso, de pessoas, ela começa a se importar com a pregação da palavra. E a pregação da palavra condiz com os missionários que estão no campo. Uma das coisas que Tiago mostra é que essa ação de aceitar a Jesus e permitir com que Cristo entre no coração, invoca que faz com que haja certas características, certas necessidades do novo cristão para ter frutos. E ele fala para os cristãos dessa época, assim como na nossa época, que depois de muito tempo as pessoas param de ter esse desejo. Por quê? Perderam a Cristo? De forma alguma. Elas ficaram, acharam isso comum, não se envolveram, porque é uma diferença muito grande. Quando uma pessoa aceita a Cristo, se ela for incentivada a estudar a palavra, se ela for incentivada a buscar em oração, se ela for incentivada a estar na presença de Cristo, ela vai continuar crescendo. O problema é que muitas vezes na igreja tem os velhos crentes que para não se sentirem culpados, começam a falar, olha, não precisa ser religioso não, não precisa estar na igreja todo dia não, não precisa estar, você simplesmente ora uma vez por dia, você ora na hora da refeição e acabou, está tudo bem. Mentira, isso é uma maneira de se desculpar dos seus erros, da sua distância de Deus. E o problema é que esses novos cristãos falam, uau, se ele tem tanto tempo de igreja, tem tanto tempo de experiência, ele deve estar certo. E o problema, às vezes é isso, que às vezes a igreja começa a crescer, o pastor não tem tempo para falar com os novos cristãos, e aí fica encarregado, e não se tem uma atenção tão grande para os novos convertidos. Pouquíssimas as igrejas, infelizmente hoje, se tem atenção para o nosso convertido de um acompanhamento, de um aconselhamento pastoral. A pessoa aceitou a Cristo, tem até aquele grupo que começa a se incentivar, coloca ele numa sala de aprendizado, das primeiras palavras, do ensinamento da Bíblia e tudo mais, mas tem que ter a supervisão do pastor, tem que ter a supervisão do líder principal, porque se essa pessoa for incentivada a ser um cristão, a buscar a Cristo, a mostrar que a sua essência de viver aquilo, não é para olhar para aqueles que estão longe, aqueles que pararam de estudar a Bíblia, aqueles que pararam de orar, mas sim para aqueles que continuam a estudar a palavra, para aqueles que continuam a buscar a Cristo, aqueles que têm o desejo de estar na casa do Senhor. E se tiver essa experiência, se começar a mostrar essa experiência, a esses novos cristãos, eles vão falar, então esse é o caminho correto, eu quero seguir o caminho correto. E aí a igreja seria uma boa dispensação, uma ótima experiência para os novos crentes, teríamos crentes muito mais educados, muito mais espirituais, com muito mais vontade de formar a igreja, e crescer a obra do Senhor. E Tiago fala muito claro com isso, ele fala que o cristão deve ter frutos. Se uma planta nasce na natureza, a planta nasce, e ela é uma bananeira, vamos dar um exemplo, uma bananeira, ela tem que produzir bananas. Se ela não produz bananas, para nada ela serve, a não ser que ela seja uma árvore para dar frutos, ou suas folhas serem de alimento, ou de repente alguma outra coisa, mas todo ser na natureza tem um objetivo. tem uma razão de ser da classe de alimentação, de nível de alimentação, aqueles animais que comem outros, eles estão controlando a quantidade que existe sobre a terra. Quando nós temos uma criatura, uma região que não pertence a ela, não tem o predador dela, você pode ver que vira enxame, vira praga. Por quê? Porque não tem um controle. Se nós não ensinamos aos novos cristãos sobre a maneira de como servir a Cristo de verdade, e não ficar remungando, não ficar reclamando, não dar ouvido, ou seja, até dar ouvido, mas aconselhando, olha, olhe para Cristo, e vem ficar olhando para as pessoas. Ele tem mais responsabilidade, ele é rico, mas ele tem mais responsabilidade, ele tem mais... Ah, mas ele tem alimento? Ué, mas te faltou? Veja o que te falta. Deus dá conforme a capacidade de cada um. Deus dá conforme o esforço de cada um. E Tiago mostra que essa atitude, nós devemos ter fé, e a fé sem obras é morta, segundo Tiago. Então, devemos mostrar nossa fé, nossa firmeza no Senhor, nossa convicção, quando estamos produzindo frutos. A que ponto você está produzindo fruto? Até que ponto você está levando pessoas a Cristo? Ah, mas eu não sei pregar, você não precisa pregar, convide ela para a igreja. Olha, comente sobre o culto que você gostou, comente sobre a sua experiência espiritual, vai chegar num ponto que vai falar, olha, eu quero ver. Eu já tive inúmeros casos disso, por causa do meu testemunho, a pessoa fala, não, eu quero estar indo na tua igreja, mas eu nunca convidei as pessoas para ir em igreja, eu convidei as pessoas sempre para Cristo. Quando a pessoa pergunta, ah, que igreja eu vou agora? Aí sim, eu falo, vai uma perto da sua casa onde você mora. Ah, naquele lugar, procura uma igreja X, 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 eu aponto ela para algumas igrejas, algumas denominações. Porque de repente a pessoa mora no outro lado da cidade, ela não vai vir na minha igreja, que é do outro lado de uma cidade. Que é difícil. Ela pode vir uma, duas vezes, mas com o tempo, ela vai distanciar. Porque ela esperava, que seguia o exemplo que ela viu, como eu falei já em estudo anterior, que as pessoas primeiro leem a Bíblia nas nossas vidas, leem o nosso testemunho. E se nós seguimos a Cristo, se nós damos testemunho do Senhor, devemos ter frutos desse arrependimento. Se você fala que ama missões e não envolve-se com missões, se você fala que gosta de oração, mas não gosta de oração, você está sendo mentiroso. Você está sendo hipócrita. E esse é um problema. Nós devemos aprender que devemos estar na presença do Senhor. Nós devemos aprender a estar obedecendo aquilo que Deus nos chama. Muitas vezes não dá tanta atenção para algum campo missionário, não vem mensagem de missionários, não vem informe de missionários, porque Deus está chamando a atenção para que você possa orar, você possa se envolver no campo, você possa estar na presença do Senhor nisso. E o que adianta estar na igreja? Qual a experiência que você tem em Cristo Jesus? Qual a condição que você vai estar diante de Deus quando nós nos apresentarmos para o dia do grande julgamento? Quando tivermos arrebatado a tua igreja, ou quando nos encontrarmos depois da morte com Cristo? Qual a situação que você vai estar? Lembra da parábola dos dez talentos? Que a um deu cinco, a outro deu três, a um deu um. E Deus, aquele Senhor, pegou aquele que tinha enterrado um talento e deu o que tinha dez, e não deu o que tinha cinco. Deu o que tinha dez, que tinha multiplicado muito. Deus faz isso. O que Ele quis dizer naquela parábola? Quanto mais você desenvolve na obra do Senhor, quanto mais frutos você tem, mais Deus vai capacitar você, mais Deus vai abrir portas para você, mais Deus vai prosperar porque sabe que você vai precisar. Mais Deus vai dar atenção. Agora, uma planta que não faz nada, que só suga o sangue, é uma trepadeira, uma suga sangue de outras plantas, o que você vai fazer com ela? Simplesmente é tirar dela e deixar morrer. Uma pessoa, não que um cristão que não tenha frutos, não deva ser dado atenção a ela, não é isso. Mas que nós devamos, em vez de ficar murmurando, como Tiago estava respondendo isso entre ricos e pobres, que estavam a sua necessidade, a sua realidade, a sua vivência, as suas oportunidades que você não teve, mas que possamos realmente nos envolver na obra do Senhor. Uma parábola muito bem colocada aqui com o Tiago é a parábola dos dez talentos. Até que ponto Deus vai multiplicar para você? Você quer mais multiplicação? Você quer viver mais bênçãos do Senhor? Você quer viver experiências no Senhor? Começa a se envolver na obra do Senhor. Você pode ver que você não vai conhecer grandes obreiros, grandes servos de Deus que tiveram grandes experiências com o Senhor, com aqueles que realmente não tiveram envolvimento na obra. Que Deus dá uma graça especial no início, claro, como se fosse um bolo para você sentir, ó, você gostou? Agora corre atrás. Agora se esforça para ter mais. E as pessoas que atendem esse chamado e buscam a Deus, a querer mais e mais, Deus continua capacitando, Deus continua dando mais condição, Deus continua dando mais combustível, Deus continua dando mais alimento, mais sustento, para que Ele possa alcançar o objetivo. Porque é isso que Deus quer. Deus não quer ninguém nanico, ninguém quer pobre, ninguém quer, ninguém necessitado, mas Deus quer dar a experiência a todos para que possam crescer. Mas entre aquele que não faz nada e aquele que faz muito, Deus é lógico e vai investir naquele que faz muito. Porque se todos fizessem iguais, Ele dividiria toda obra igual, daria prosperidade à toa. E Deus não é mesquinho. Deus é dono de todo ouro, toda prata, então Ele pode te dar o que Ele quiser. Mas Ele vai dar segundo a sua capacidade. Não é justo uma pessoa que não faz nada na igreja, não faz nada na obra do Senhor, não se envolve receber. Mas por quê? Para quê? Para ela ficar gorda, inchada? Quando você ensina aquilo que você aprende, quando você passa aquilo que você aprendeu, você discipula, você ajuda o irmão a crescer na fé, sincera, você ajuda a igreja a crescer, a levar pessoas a Cristo, o que Deus vai te dar? Deus vai te dar mais e mais e mais. Eu lembro que na igreja, na época, em 84, 85, 1985, eu estava no início do ministério, lá em Titoca, em Niterói, Rio de Janeiro, e hoje se faz muito, mas na época nem se sonhava. Tinha congregação e se tocava discos, né? José de Paula e outros grandes cantores da época. Aí eu colocava o disco para tocar, sempre chegava antes na igreja, eu nunca gostei de chegar tarde, sempre chegava antes na igreja, o culto começava às 7 horas, eu chegava às 6, e eu colocava os discos para quê? Para começar a avisar, porque tinha corneta do lado de fora, o som ia para fora. Na época tinha muito isso, de você colocar corneta para fora, então chegava domingo, você andava pela cidade, você ouvia o som saindo para fora. Isso era muito legal. E eu colocava o som para tocar, e eu falava, mas vai ficar só tocando? E eu ficava, eu pegava o microfone e convidava as pessoas, olha, quer estar, vem estar na presença do Senhor, tal, começava a convidar as pessoas. E as pessoas sabiam que tinham que se preparar, né, os cristãos que estavam ouvindo, opa, já está tocando o som lá, então está na hora de ir para a igreja, né, vão se preparar, tal. E eu comecei a fazer louvor, comecei a cantar louvor, tinha tanta graça, tanta alegria, de estar ali, então comecei a cantar. Você acredita que começou a chegar gente, somente para ouvir o momento de louvor? Comecei a aparecer gente, olha, só vinha ouvir os louvores aqui. Era triste, porque quando chegava na hora do culto, algumas pessoas iam embora. Ah, não, acabou, eu vou embora. E eu queria, eu falei, não, fica, porque vai ter mais, vai ter continuidade. Alguns ficavam, outros iam. Hoje, é comum você ver momentos de louvor na igreja, todas as igrejas começam com momentos de louvor, mas hoje, eu estou na obra missionária, porque eu fazia as coisas, querendo me envolver na obra, e Deus dá mais capacidade, dá mais condições, para aqueles que estão fazendo. E o que você está fazendo? Aonde você está fazendo? Comece com um pouquinho, Tiago mostra isso. Começa a produzir frutos, dignos de arrependimento, frutos que vai glorificar o nome do Senhor. A fé sem obras é morta, a obra sem fé também é morta, de nada vale. Mas você tendo em Cristo, e fazendo a obra do Senhor, mais ainda, Deus vai te abençoar, vai proferir os teus caminhos, vai te dar graça, vai te dar alegria, vai te dar tudo o que você necessita, para que você cumpra a obra do Senhor. Deus não permite faltar nada aos seus servos. Por quê? Para cumprir a obra do Senhor. Agora, quando você não quer fazer a obra do Senhor, Deus também te permite. E deixa você, a sua boa vontade. Ah, mas eu não estou vivendo a preferidade do Senhor. Lógico, por que Deus vai investir? Você está com a sua própria força, você está se achando capaz, com a sua própria força. Então, procura pensar, sobre a vontade do Senhor. Sobre essa vontade, para que Deus possa proferir mais em tua vida. Vamos agora, para finalizar, a pergunta do estudo. Tiago II adverte contra o favoritismo, baseado na posição social. Existe esse favoritismo entre os cristãos de hoje em dia? Há alguma diferença entre o modo em que ricos e pobres pensam, enquanto a seguir Jesus? Pense nessa questão. Você pode ler essa questão no nosso estudo. Ok? E continue estudando a palavra. Semana que vem estaremos estudando as cartas, a primeira epístola de Pedro, a segunda de Pedro também. Esses dois livros, para continuar estudando e navegando pela Bíblia. Que Deus possa abençoar teu coração, que Deus possa prosperar sua vida. E continue estudando, para chegar à estatura de Cristo, à perfeição em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor. Terminamos nosso programa Navegando pela Bíblia, um programa de estudos e entendimento da leitura bíblica, baseado na Bíblia em espanhol, da Liga Bíblica Internacional. Antiga versão de Cássio Douro de Reina, é revisado por Cipriano Valera, com referências. Você também pode assistir a esse programa em diariodeomissionario.iolasite.com e também no blog navegandopelabíblia.blogspot.com Tendo qualquer dúvida, nos escreva tvemissões.gmail.com Locução, radialista e jornalista José Eduardo. Produção, comunicadores sem fronteiras Brasil. Até o nosso próximo programa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto